Yeah, 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 skiddy, skiddy Feliz seu rock Estou na grama, seu uniforme Em busca de seus sonhos a cada segundo Corpo cansado, mira o futuro Suando a camisa pra ser o melhor do mundo Estou na grama, seu uniforme Em busca de seus sonhos a cada segundo Corpo cansado, mira o futuro Suando a camisa pra ser o melhor do mundo Distante da vaidade, lágrima e suor Sonhos que vem e tarde tem o seu valor Deus ajuda sempre quem cedo madruga Ultimamente eu tenho dado mais que o meu melhor Olho pra trás aí percebo o quanto eu caminhei Entre pesadelos e demônios que eu enfrentei Virei um monstro indomável quando precisei Dei a cara a tapa e sou assim, irmão, que eu conquistei O meu lugar na galeria de milhões do mundo Trabalho duro como um bicho, eu nunca tô seguro Me entrego a tudo que sonhei Corpo, mente e alma Final da história renascendo de dentro da sauna Luto com garra, traço objetivos É nas derrotas que eu encontro o meu maior motivo Caí 50 vezes e levantei o dobro disso Sou quem é um campeão, entendo o sacrifício Os pés na grama, seu uniforme Em busca de seus sonhos a cada segundo Corpo cansado, mira o futuro Suando a camisa pra ser o melhor do mundo Os pés na grama, seu uniforme Em busca de seus sonhos a cada segundo Corpo cansado, mira o futuro Suando a camisa pra ser o melhor do mundo Lesões que vêm e vão atrapalham o percurso Mas nada disso impede ser o melhor do mundo Há mais de 10 anos, jogando em alto nível Isso parece incrível, porque nada é impossível Corre com força mano, talento nem sempre basta Não perca tempo com as noitadas que a energia gasta Como é que pode em uma década só duas lendas No mundo inteiro competir sem exceição das regras É o jogo de quem faz, corre atrás sempre mais Busca a guerra, não há paz, sua vitória satisfaz A meta da unanimidade é bater a meta Motivado no jogo superar qualquer corneta A sede de vencer, mesmo sem força pra tal A bola do ouro representa essa luta infernal A mente está liberta, alma e o próprio coração CR7 MESA, fórmula de campeão Os pés na grama, seu uniforme Em busca de seus sonhos a cada segundo Corpo cansado, mira o futuro Suando a camisa pra ser o melhor do mundo Os pés na grama, seu uniforme Em busca de seus sonhos a cada segundo Corpo cansado, mira o futuro Suando a camisa pra ser o melhor do mundo O que é isso? 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 O que é isso?